Música 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 A CIDADE NOVA Oh, moho já peri, manti jívia, tuja kiala Miláyá khi nombar, kal khani nathou Miláyá khi nombar, kal khani nathou Nadevac kazi áhe, bukhe chami thou Sam jami nathí aji gál Moho já peri, manti jívia, tuja kiala 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 Amém. E aí, Mazu, Amin, Kalab, Batho, Ziba, Salah. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto